Música Há momentos Em que as palavras não resolvem Mas o gesto de Jesus Ele demonstra nunca mais Há momentos Em que as palavras não resolvem Mas o gesto de Jesus Ele demonstra o amor por nós Estou indo calmar Em que as palavras não resolvem Em que as palavras não resolvem Mas o gesto de Jesus Estou indo calmar Em que as palavras não resolvem Em que as palavras não resolvem Em que as palavras não resolvem Música 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 Música